Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Kiko do canal Kiko Bonsai. Nesta tarde preparamos algo bem legal e interessante para todos vocês. Eu e meu filho Carlos Eduardo. Hoje vamos falar sobre os galhos do sacrifício, a intervenção para ensinar a passar nosso conhecimento, para que serve? Quanto tempo deixar? Quanto tempo vai demorar para cortar? Enfim, essa planta aqui é uma mini cerejeira, é um arbusto, porém fica lenhoso, fica legal, dá fruto comestível, não é ornamental, é um fruto pequeno, tamanho de uma moeda de 10 centavos, bem saborosa, e no bonsai todas as frutas ficam mais doces, devido da adubação, do potássio, as frutas ficam bem docinhas. A planta, ela degenera, para formar cada patamares o galho do sacrifício. Por exemplo, esse aqui é o galho primário, esse estilo aqui é nem jikan, tem duas curvaturas, se fosse uma curva só, bem equilibrada, é moioge, mas de duas para três curvatura, nem jikan. Por que eu deixei degenerar essa planta? Eu já fiz a aramação, para não ficar muito sobrecarregar, para passar o que tem que passar. No primeiro patamar aqui embaixo, que é o galho do equilíbrio, a conexidade, quando o galho sacrifício, ele alunga, automaticamente a base dele abre, isso que é o legal nos bonsai. Se a ramificação for fina, a gente não deixar ele crescer, dependendo se for coníferas, ou floríferas, ou frotíferas, vai ficar aquela ramificação fininha, não vai ter essa conexidade nos galhos, começa grossos e vai afinando. Isso que é o legal legal, assim, no bonsai, né? O galho secundário, eu deixei ele alongar bem, hoje nós vamos acertar ele. E o galho, do sacrifício, o apice, né? Que é o término de todas as árvores, arbustos, enfim, né? Todas as plantas tem o apice, né? que é o término dela. Pra quem serve esse aqui? Eu vou deixar ele alongar mais. Quanto tempo eu deixo? O tempo que for necessário, talvez cinco meses, um ano, um ano e meio, dois anos. Ah, mas tem que esperar todo esse tempo? Sim, porque a base, ela vai ter uma conexidade, uma conexidade, né? E o bonsai tem de ter abertura de tronco e vai afinando até a pice, né? Que é a gêmea pical, ou enfim, pra vocês entenderem o término da copa, que é o último galho, olhando, ó, ele desce e termina aqui. Ah, o que vamos usar pra aceitar ela hoje? Ah, só tesouras de pó da média, né? Ou ramificação. Se fosse galhos mais grossos, teria que ser uma tesoura de pó da média, né? Pra fazer. Essa planta, no ano que vem, pode ver que a copa dela, ó, ela vai ficar aqui. Então, a bandeja, ela já tá pra dentro da copa, vai ser passada numa bandeja que fica no diâmetro do término, por isso que eu vou acertar ela, e daí o ano que vem, a gente coloca ela numa nova, reenvazar, né? Então, vamos, vamos começar. Aonde cortar? A gente olha aqui, ó, o alinhamento que ele vem até aqui, né? Peraí, tem um pedaço de arame aqui, eu vou tirar. Ah, acontece, né? Da gente esquecer, né? A gente não é perfeito, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Olha a silhueta. O que que é a silhueta? A estrutura da planta. Ah, mas quanto tempo? Tem pessoas que pegam mais rápido, né? Devido o tempo, quem mexe com planta, outras vão aprendendo devagar. Vocês olhem pra, ó, triangular a copa, né? Não deixar, ah, talvez tirar galhos que acaba comprometendo sua planta e ela não vai voltar mais galho. Igual o legusto, né? O legusto, esse é o da filmagem, o... o gin, a... Estamos deixando o galho de sacrifício, pra ele abrir mais a base, sendo que ele já engrossou por causa do arame, assim, o tanto de substrato, mais pra frente a gente coloca ele numa bandeira. Esse aqui é do mesmo, do legusto, né? Foi feito uma poda severa, deixamos o galho de sacrifício, alongar. Já fizemos umas curvas, né? Que se ele engrossar muito, depois não consegue fazer. Mas a abertura da base, como já tá ficando, né? O galho da... do equilíbrio, né? Galho primário, secundário. Aqui ele vai começar a soltar o terceiro, o quarto galho. Enfim, deixar aí uns quatro, cinco meses ou até mais. Então, sem muitas delongas, vamos começar aqui. A gente olha, corte perto da bifurcação, deixando uma ou duas folhinhas. É o lugar que vai soltar uma ramificação. Essa planta já tem tempo, ela tem um ano, mais ou menos, alongando assim. Ela já foi numa exposição, no ano passado. Ela já deu muitos frutos. Já foi até semeado, ó. para fazer o alinhamento, né? Pegue em sequência, patamar, patamar. O primeiro patamar, né? Que é o galho primário, né? Isso aí vai ser tudo estaqueado aí. Vai virar uma nova plantinha, né? Para a gente ir conduzindo lá, né? Ó, já passa por segundo patamar. Faça em sequência. Esterilize as ferramentas, né? Lavando com sabão e líquido, né? Passe álcool para... Por causa das seivas, né? Que... Uma seiva de uma planta compromete a outra. Tipo, a seiva da conífera. Se eu vou mexer em florífera e frutífera. Eu acabo comprometendo a planta. Tudo a gente vai aprendendo ao decorrer do tempo, né? Olha como já vai modificando a estrutura, né? O único galho que eu não vou cortar... É esse aqui. Ó, mas por quê? Porque eu já... Já atendi uma conexidade. Ó, o primeiro... O primeiro galho tá mais grosso do que o segundo. Ó, o terceiro. Tá mais grosso do que o quarto. E assim em diante até o apice. Esse aqui eu vou deixar ele alongar. Eu deixo um ano. Depois eu volto a... Voltamos a apresentar para vocês de novo. Fazendo um outro vídeo com essa planta. Já nós reinvasando. E tirando o galho do sacrifício. No próximo ano. Vamos deixar ela... É só adubar. Regar. Não falta água, né? Que a água... A planta necessita para fazer a foto sim. Ó, dá uma olhada na estrutura. Se precisar mexer no arame. Se precisar mexer no arame. Né? Olha que legal. Quanto tempo demora para tirar a aramação? Depende de tantas. A planta... Essa... É uma frutífera, né? Então ela não vai... Engrossar muito. Eu... Aramei 45 graus. Sentindo o crescimento do galho. Sem apertar muito. Por causa disso. Não colocar... Apertado. Porque quando vamos conduzir os galhos. A seiva é cortada. E se a seiva é cortada. Perdemos galho. De plantas raras. Até plantas que não são raras, né? Todas são bem vindas. Para a gente cuidar. Cultivar. Ter nas casas. Esse galho aqui vai ser... Preparado para... Para virar uma nova plantinha. Coloca no enraizador. Quando a palha de arroz queimado. Ela volta a soltar a raiz. E prossegue a vida. Que plantas é vida. Para ter oxigênio para o planeta. Para os seres humanos. Para os animais. Para tudo. Desde alimento, né? Aqueles que gostaram. Deixem seu comentário. Se inscrevam no canal. Para ajudar. Eu e meu filho Carlos Eduardo. A prosseguir. Porque muitos anos a gente ficou cultivando, né? Os bonsai. E agora de coração a gente estamos passando. Todo o conhecimento que a... Os mestres do bonsai. Ensinou. Eu. Nesse tempo. Que eles sobreviveram, né? O mestre Hidaka. O mestre Ratan. Do bairro da Cachoeirinha. Lá em Perdões. Que Deus abençoe a família deles. Eles já estão debaixo da terra, né? Já deve estar na terceira. Na quarta geração. E eu quero prosseguir até quando der. Que Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto